E na manhã de quinta-feira, meus amigos, preste bem atenção, ó, escuta o barulho, ó, bafafada dos brabo, em um hotel, né, tá lá no sigo, cortiço, muito famoso na Avenida Antônio Trajano dos Santos. Um homem de 47 anos foi preso em flagrante por tentativa de homicídio. A vítima, um outro homem de 37 anos. Desculpa. Ai. Segundo as informações do boletim de ocorrência, uma equipe do quinto grupamento do Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência porque o proprietário das kitnets informou que seu inquilino, que estava hospedado no local, tinha desferido dois golpes de faca, olha a faca, no bucho do outro cara que não tinha nada que ver com o rolo todo. De acordo com as informações também do boletim de ocorrência, é o seguinte, esse doidão de 47 anos, bebeu, fumou, fumou Nakamura. Fuma, 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 folha de bananeira. Aí ele ficou no grau, ó, deixa aí, rapaz. Fuma, 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 folha de bananeira. Aí ele lembrou o seguinte, o chapado lembrou que estavam pegando a mulher dele. Aí ele ficou doidão. E eu não tô falando isso. Na hora do grau, ele ficou lembrando que ele estava sendo traído. Ficou putaço, nervosíssimo. E brigando, e xingando, e falando pra tudo que é nome. Passava na rua, ele ficava bravo. Aí o outro cidadão que não tinha nada que ver, tava lá dormindo de boa no quarto, ele entrou lá, meu filho, ó, vap, vap, dois golpes de faca no tórax. Êêê, rapaz, não, não é ao vivo não, pode continuar conversando, não tem problema não. Aí ele empreendeu em fuga, fugiu. Depois que foi, depois que meteu a facada, né, ó, vazou. A equipe do corpo de bombeiros foi acionada, enquanto fazia o atendimento à vítima. Olha quem que aparece ele com a faca na mão. Rapaz, o cara voltou, mas aí já tinha passado a loucura. Agora eu vou me apresentar, quero, pelo amor de Deus, cometi um erro na minha vida. Jesus me ama. Enfim, toda aquela balela toda. A vítima foi encaminhada pro hospital auxiliadora, passa bem e o autor foi entregue lá na delegacia, na DEPAC, Pronto Atendimento Comunitário. Ele teve que ser algemado, né, pra manter aí. Vai que tivesse um ataque psíquico, né, vai que tinha, né. Mas olha só, rapaz, que coisa, hein. O cara bebe, fuma e lembra que era traído. Eu, hein, que situação.